Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui eu, o Daniel Souza, e o rapaz aqui ao meu lado, Tanguy Pagdadi, que continua desfilando suas blusas cafonas. E aí, Tanguy, tudo bem? Gente, o sonho do Daniel é ser estilista. Ele não pode ver uma pessoa na frente dele com aquele comento da roupa. Apesar dele ter vindo mais uma vez, o pessoal que está assistindo o podcast está sendo poupado dessa visão ridícula de uma camisa... Isso é o quê? É toalha de piquenique? Não, não, não. Isso é uma camisa xadrez, cowboy. Xadrez, cowboy. De novo, cara. Interior dos Estados Unidos. A outra era verde e a saia é vermelha. Entendi. Você comprou no mesmo fish shop nos Estados Unidos? Não dá. Se você comprasse duas, saia mais barato. Entendi. Aí eram as duas mais ridículas e pegou as duas que estavam mais baratas. Não tem problema. O importante é que elas vestem. Beleza. Cara, eu estou querendo saber de um negócio. Que, aliás, o Isaac está falando sobre cowboy, sobre rancho e tal. Você falou um negócio que não fez o menor sentido para mim, que foi Davos no deserto. O que é isso? Rapaz, Davos no deserto. Está sabendo? É porque Davos não é no deserto, né? Davos é na montanha. Não. Eu sei que é na montanha, na Suíça, nas belas montanhas da Suíça. Só que o MBS... O MBS você conhece bem? Aquele menino da Arábia Saudita. Mohamed Bin Salman. Mohamed Bin Salman. Ele estava organizando, agora para esse ano, uma grande conferência, um grande congresso para atrair empresas estrangeiras para a Arábia Saudita, melhorando, inclusive, a visão que os estrangeiros têm em relação ao país. Isso está dentro do projeto dele, do Plano 2030, que ele quer diminuir a dependência da Arábia Saudita em relação ao petróleo. Que é, inclusive, que a Arábia Saudita se fortaleça no segmento de serviços e venha a competir, inclusive, com outros países que já fazem isso, como é o caso dos vizinhos Emirados Árabes Unidos e também o Catar. O grande problema é que esse primeiro movimento, que ficou conhecido como Davos no deserto, que seria um primeiro grande congresso atraindo empresas estrangeiras para debater possibilidades e perspectivas, subiu no telhado. Subiu no telhado depois desse... Descobriram que no deserto não tinha neve para ficar bonitinho e igual a idade. Não é isso, cara. Depois que houve aí o assassinato do jornalista... Assassinato é você que está dizendo. Olha aí, ó. É ele que está dizendo. Não falei nada, hein. Não foi assassinado? Eu não sei. Não sabe? O Trump perguntou para o MBS e ele disse que nega, que ele sabe qualquer coisa. O cara pode estar escondido lá, cara. Dentro do consulado? É, ninguém sabe. Pode ter saído dentro de uma bolsa também. Ele pode, ele pode. Várias bolsas, inclusive, possível também. Enfim, o Trump deu uma entrevista, né, dizendo que, olha, perguntei, ele negou, e aí o Mike Pompeu foi para a Arábia Saudita. Tá. Teve uma reunião e eles negaram que... Quem é esse Mike Pompeu, rapaz? Mike Pompeu, secretário de Estado. Ah, cargo importante. Cargo importante, sim. Cargo importante. Ele foi para a Arábia Saudita para saber o que tinha acontecido? Para saber, para perguntar. É, para perguntar. Pode ser pelo telefone, pelo zap, para perguntar? Não, aí eles falaram, não, não, passava aqui e tal, e aí ele foi lá, e eles falaram assim, não, não sei. Nunca vi, não sei. Não, mas olha só, mas tem mais dele entrando no consulado, é, mas não sei, não sei mesmo. O fato é que depois disso, empresas importantes, empresas de primeira linha, que já estavam compromissadas a participar do congresso, Davos, no deserto, recuaram e já disseram que não vão. Então, existe aí a possibilidade desse projeto de formação ali de uma cidade, de uma cidade, hub, uma cidade de referência em termos de investimento, em termos de prestação de serviços, em termos de diversificação da economia saudita, naufragar, ou pelo menos ser bastante adiada, por conta desse arranhão que a credibilidade do país sofreu depois desse desaparecimento, melhor assim, desaparecimento desse jornalista em pleno consulado saudita na Turquia. Mas vem cá, seria uma cidade nova? Não seria Riad ou qualquer coisa assim? Não, seria uma cidade nova. A ideia é se fazer uma cidade nova, no meio do deserto, uma Las Vegas, uma Las Vegas sem os cassinos, sem outras coisas também, mas claro que uma cidade que seria um grande hub de serviços e de empresas, mais ou menos como já acontece em outros países do Oriente Médio. Legal. Outra pauta que também envolve o mundo árabe foi a decisão tomada pela ONU, pela Assembleia Geral da ONU, de a partir desse ano, agora final de 2018 e ao longo do ano de 2019, tratar a Palestina quase que como um membro pleno. A Palestina, desde 2012, era um membro observador, o que significa que os representantes palestinos podem se fazer presentes na Assembleia Geral, eles podem discursar na Assembleia Geral, mas eles não têm poder de voto. E pode parecer muito preto no branco, mas no final das contas tem uma série de questões aí que não estão muito bem definidas. O que somente um membro pleno pode fazer, o que o membro observador pode fazer, o que não pode. E aí foi submetido à Assembleia Geral, uma votação para saber o que a Assembleia considerava sobre a possibilidade da Palestina presidir o G77, que é o grupo de países periféricos que foi criado na década de 60. G77? G77. Sabe para que o G77? Então, o G77 foi criado na década de 60, ele tinha 77 membros quando ele foi criado, depois ele já passou de mais 100 membros. Mas é um grupo de pressão composto por países emergentes, por países periféricos. Então, o Brasil, por exemplo, faz parte. Países ricos não fazem parte. Países ricos não fazem parte. Então, é um grupo da ONU. É o baixo clero. É o baixo clero. A ONU tem muito isso, né? A ONU tem alguns grupos específicos para defesa de interesses e grupos específicos. Então, a América Latina, o Caribe, por exemplo, tem um grupo deles. Eles têm também o G77. E a Palestina se ofereceu para presidir o G77 ao longo do ano de 2019. Isso foi levado para a votação e nós tivemos três votos contrários. Um deles foi a Austrália. Os outros dois te dão doce para você adivinhar quem foi. Estados Unidos e Israel. Cara, brilhante. Você tem um poder de predição. É, cara, brilhante. Você está aqui, cara. Eu não sei, cara. Eu podia falar desse assunto sem você. É verdade. Austrália, cara. Austrália. A Austrália, a justificativa dela foi que... Talvez a Austrália seja o único que gere uma certa surpresa, né? Porque a Austrália disse que, a partir do momento em que você passa a considerar que a Palestina é um membro um pouco mais importante na ONU, isso pode dificultar as negociações com o acordo de paz. Você acha que isso faz sentido? O argumento faz sentido, sim. O problema é que, quando a Austrália dá esse voto, ela está, na verdade, subscrevendo uma votação, que é muito claramente, dos Estados Unidos e de Israel. E a posição dos Estados Unidos, por exemplo, é que não existe um Estado palestino. O Estado palestino não existe, portanto ele não pode ter qualquer tipo de representação minimamente mais importante. Do ponto de vista da política estrada, o Estados Unidos faz. Ou do ponto de vista das regras do jogo. Internacional. Internacional. É porque, na verdade, não são as regras do jogo, né? Aí a gente estaria falando somente do ponto de vista legal. E é uma questão política. Não o reconhecimento da Palestina não é questão jurídica. Não o direito internacional. Porque aí, fazendo um pouco o de advogado diabo, realmente, a Palestina como país não existe. Então, como é que ela vai... Peraí, mas não existe exatamente porque esses países não reconhecerem. Então, é uma profissão realizável. Eu não te reconheço, logo você não existe, logo você não pode participar de nada. Mas aí eu posso dizer que o Kurdistão existe também, então. Que o quê? O Kurdistão existe. Se for reconhecido internacionalmente, sim. A questão é que, quando você pega a Palestina, grande parte do mundo reconhece. Aí, na verdade, é uma questão de o que faz com que um determinado Estado seja reconhecido internacionalmente. O Kurdistão é reconhecido por pouquíssimos países. Quando você pega a Palestina, ela foi... Em 2011, aliás, a Palestina tentou entrar na ONU. O objetivo foi tentar entrar com o mesmo pleno. Ela só não entrou porque os Estados Unidos vetaram o Conselho de Segurança. Mas ela teria, tranquilamente, dois terços dos votos na Assembleia Geral. Naturalmente, os Estados Unidos são contra... Dois terços dos votos na Assembleia Geral, o que você precisa. É o que você precisa. Na verdade, para a entrada de algum Estado na ONU, você precisa de duas etapas. Você tem que ter aprovação no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral. Não passou pelo Conselho de Segurança, porque os Estados Unidos vetaram, foi o único veto, mas na Assembleia Geral passaria com tranquilidade. Então, é meio que uma profissão autoralizada. Eu não reconheço a Palestina, logo, ela não é um país. Se ela não é um país, ela não pode fazer parte de absolutamente nada. Logo, ela não é um Estado. Então, é meio que um exercício meio tautológico. Agora, o fato é que, como isso foi uma votação na Assembleia Geral e não no Conselho de Segurança, os Estados Unidos não têm poder de vetar a decisão. O que significa que, sim, a Palestina terá uma participação maior na Assembleia Geral ao longo do ano de 2019 e vai, sim, estar à frente do G77 ao longo do ano que vem. Olha, uma pergunta que apareceu ali da Aline. Se não encontraram o corpo lá do nosso amigo, do consulado, você está informado sobre isso? Olha, Aline, não sei. Realmente, não sei. Até onde eu tinha visto, não. Até onde eu tinha visto, na verdade, era meio que um mistério o que tinha acontecido com ele. E o Lucas pergunta, será que o Brasil vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel? Isso é algo que o Bolsonaro chegou a levantar essa possibilidade, né? O que o Bolsonaro disse é que sim. O que o Bolsonaro disse é que isso aconteceu, na verdade, ele vem sendo as eleições. Uma das primeiras coisas que ele faria seria exatamente migrar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a mesma movimentação que os Estados Unidos fizeram. Lembrando que... Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Lembrando que, quando a gente fala sobre a política externa proposta pelo Bolsonaro, teve uma coluna na semana passada na qual eu falei sobre isso. É uma coluna muito enxuta. De uma forma geral, ele fala sobre muitos e poucos pontos. Então, ele fala muito sobre Estados Unidos, aproximação dos Estados Unidos, Israel, e fala também sobre a aproximação da Taiwan, rompimento, afastamento de relações. Não fala exatamente sobre rompimento, mas um certo esfriamento das relações com a China, por exemplo. Isso não faz nenhum sentido econômico. O econômico também é o principal parceiro comercial do Brasil. Isso geraria um impacto econômico brutal. Acho difícil que ele leve isso adiante. Pois é. Mas, nisso tudo, o que me leva a crer é que, se ele for elencar as coisas prioritárias que ele vai fazer na sua política externa, talvez essa movimentação da embaixada não esteja exatamente em seu plano. Mas, isso pode gerar um impacto comercial com os paisares, o que pode trazer dificuldade para o Brasil. O que tem feito, inclusive, com que produtores brasileiros, algum negócio, por exemplo, pressione o governo brasileiro a não fazê-lo. Exatamente porque isso vai macular as relações do Brasil com prática, como todos os paisares, lembrando que muitos deles não têm relações diplomáticas com Israel. O que significa, no final dos contos, que o Brasil estaria tomando um lado muito claro, uma aproximação muito clara a Israel, o que poderia levar, portanto, um estremecimento das relações com os seus vizinhos. E o Brasil exporta muito o agronegócio brasileiro, exporta muito para os pais árabes. É, e no final dos contos, isso seria também uma reversão de uma tradição diplomática brasileira. Então, é um ponto de interrogação. O Brasil estaria mudando uma posição tradicionalíssima sua. Desde o década de 60, o Brasil tem uma posição que a gente chama de equidistante. Então, o Brasil não toma partido nem de Israel, nem dos pais árabes. Fazer isso seria sem botar a mão no VESP, sabe-se lá qual é o rumo que a política externa toma a partir de 1º de janeiro de 2019. Maravilha. E qual é o próximo ponto? O Trump dizendo que o Fed é um problema para ele ou ao contrário? Não, cara. O Trump disse que o Fed é a maior ameaça aos Estados Unidos. Veja você. Ele falou isso, cara. E você diz que eu conto fofoca. Mas até o tom de voz que você fala é fofoca. Vai, me conta o que o Trump falou, cara. Ele falou exatamente isso que eu acabei de dizer. Mas por que ele falou isso? Ele está irritado, cara. Ele está irritado porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, está aumentando a taxa de juros. Vem progressivamente aumentando. Existe a perspectiva de que haja uma continuidade desse aumento. O próprio Fed está sinalizando isso. E para o governo dos Estados Unidos isso não é exatamente uma boa notícia. Afinal, uma alta da taxa de juros gera o encarecimento do crédito e tende a esfriar a economia americana. A projeção de crescimento para os Estados Unidos no ano que vem já é menor do que a projeção para esse ano, justamente por conta desse aumento da taxa de juros. Numa declaração anterior, não foi essa que foi feita hoje, o Trump havia dito que havia escolhido o Powell como presidente do Fed porque achou que ele gostava de dinheiro barato. Que gostava de dinheiro barato, gostava de juros baixos. E aparentemente ele teria sido um pouco enganado em relação a isso. Na prática, me parece muito mais uma retórica do governo dos Estados Unidos, como qualquer governo tentando reclamar das taxas de juros altas. Nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece no Brasil, o Banco Central tem independência. Então, o Banco Central pode fazer realmente o que quiser e só resta ao executivo e ao presidente reclamar. Nada além disso, o juro nos Estados Unidos vai continuar subindo, o que vai, inclusive, diminuir o espaço para juros baixos no Brasil. A tendência é que o juro aqui também suba um pouco e vai desacelerar o crescimento americano e o crescimento mundial depois dessa enorme janela de oportunidade que nós tivemos, de dinheiro muito barato e de crescimento alavancado pela política monetária. A gente chegou a comentar isso em vários papos anteriores, sobre o momento pelo qual os Estados Unidos estão passando de um superaquecimento da economia. Imagino que a decisão do FED também de aumentar os juros seja uma forma de dar uma segurada para evitar um superaquecimento. Sim, é uma forma de tentar evitar a pressão inflacionária, evitar excessos que claramente têm acontecido na economia americana num passado recente. Beleza. Cara, o que eu quero te dizer agora pode magoar o seu coração. Pode ficar triste, pode ficar chateado. Por quê? É uma notícia triste. Não se concretizou ainda, mas está em vias dele. A Angela Merkel está correndo risco. Ah, não, cara. Não. Angela Merkel não. Angela Merkel é a minha política preferida no planeta. Eu sei disso. Eu sei disso. Não, 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 não. Vamos reverter isso. O que a gente tem que fazer para salvar Merkel? Então, o que aconteceu esse final de semana agora foi das eleições na Bavária. Na Alemanha, assim como em outros países, você tem eleições que não são casadas. No Brasil, todas as eleições estaduais são juntas. É uma semana de eleições. Federais também. Semana de eleições federais. Na Alemanha, você tem determinadas regiões que têm uma certa autonomia para marcar eleições, principalmente, você tem um regime que é como se fosse um parlamentarismo regional. E o que aconteceu nesse final de semana agora foi eleições na Bavária. O estado importante da Alemanha, né? Importantíssimo. E pela posição, na maioria de uma conjuntura quase inédita, o que aconteceu foi um enfraquecimento muito grande da CSU. A Angela Merkel faz parte da CDU. A CDU é como se fosse o partido nacional. A CSU é como se fosse o ramo da Bavária da CDU. Então, é um partido aliado, um partido irmão do seu partido nacional. Na Bavária, a CSU tem uma liderança histórica. Tradicionalmente, a CSU sempre vence na Bavária, sempre tem uma liderança muito grande. Só que dessa vez agora, nessas eleições, ela perdeu a liderança. O que significa que ela vai ter que começar a fazer composições. E, nacionalmente, a CDU da Angela Merkel conseguiu formar um governo. Isso aqui, se você lembrar de bate-papos lá, a ministra do ano a gente comentou que a Alemanha teve uma dificuldade enorme para montar um governo. A Alemanha conseguiu, a Angela Merkel conseguiu, fazendo uma coalizão entre a CDU, que é o seu partido, a CSU, que é lá da Bavária, e o SPD, que é o Partido Social Democrático, que tinha decidido ficar na oposição, dada a dificuldade de formar um governo, aceitou voltar a fazer parte do governo junto com a Angela Merkel. O SPD, na Bavária, ficou apenas em quinto lugar, muito atrás dos Verdes. Era o Partido Verde, que é um partido de tradição muito menor, um partido que tem uma abrangência muito menor, e ficou atrás até mesmo do AFD. A AFD é a alternativa para a Alemanha, que é o partido da extrema-direita. Não ficou muito atrás, não, mas ficou atrás. A AFD teve 10,2% dos votos, e o SPD teve 9, pouquinho. Então, ficou atrás até mesmo da alternativa para a Alemanha. Qual o impacto disso para a Merkel? A tendência aqui sugere uma reconfiguração dos partidos. Existe uma insatisfação muito grande dentro da CS1, o partido irmão ao seu, na Bavária, e também dentro da SPD. Uma derrota muito doída, muito dolorida para esses partidos. Se houver uma mudança de liderança, pode haver, inclusive, uma tentativa de rever a Aliança Nacional. Ou seja, o governo da Angela Merkel pode passar para uma dança das cadeiras nas próximas semanas, nos próximos meses, o que significa que, certamente, você vai parecer o cara mais tristonha se isso acontecer. Eu quero saber o que faremos para impedir isso. O que você deveria fazer é ir para a Alemanha agora, dar um jeito de se naturalizar, não, você pronunciou. Dar um jeito de se naturalizar, passar a votar na Bavária e pedir votos para a CSU para ver se salva o governo dela. Ok, farei isso. Tá bom? Então, faça isso. Tá bom, né? Tá bom. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Maravilha. Gente, abraço. Até semana que vem. Tchau.